Anoche eu senti que me me senti diferente e me quede sem saber de antes Eu te conozco e sei que algo manda que pedi-me é a verdade Não quero imaginar Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Menina, fica à vontade, eu adoro a bom nessa Cada menina, fica à vontade, tem balada Quero que te conozco na madrugada, dança, bola Até o sol, a cada Cada menina, fica à vontade, tem balada Quero que te conozco na madrugada, dança, bola E hoje vai rolar Cada menina, ребенка, и мальчишка, и девчонка Есть по 200 грамм с ручатки или даже полкило Dizem que ele vai correr e прыgando Tudo, хватar, ногами, прыgando A inicio ele vai rolar E não vai rolar Cada menina, ребенок, ele vai desfile E desfile, ele vai por tudo E está em todo Ele sempre vai lá, ele vai ser Ele vai ser muito orgulhoso Se que algo na Terra De repente, acontecerá sem ele Ah!